Você sabe o que é rejuvelaque? Rejuvelaque está super na moda, está todo mundo falando do rejuvelaque, mas afinal o que é esse tal de rejuvelaque? Bem, rejuvelaque na realidade é uma bebida muito similar ao iogurte, é uma bebida probiótica que vai ajudar você a ter uma saúde intestinal muito melhor. Se você tem prisão de ventre, intestino preguiçoso, essa bebida vai te ajudar, mas se você não tem, essa bebida também vai te ajudar porque ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Se você tem aftas, sempre aquelas aftas que ficam indo e voltando, o rejuvelaque vai te ajudar. Se você tem candidíase de recorrência, o rejuvelaque vai te ajudar também. Então vem comigo aprender a fazer rejuvelaque de linhaça, isso mesmo. Aqui no canal eu já te ensinei a fazer rejuvelaque de quinoa, rejuvelaque de trigo e hoje finalmente é o dia de eu te ensinar a fazer rejuvelaque de linhaça. Um rejuvelaque que quase ninguém conhece. É sim possível fazer essa maravilha e você ainda pode aproveitar a linhaça depois numa vitamina. É super benéfico, você vai ver como que vai mudar a sua saúde para linhaça sempre. Vem comigo aprender. Bem, primeiramente a gente vai utilizar quatro colheres de sopa de linhaça, que pode ser tanto a linhaça dourada quanto a linhaça marrom, e também 40 colheres de sopa de água potável, de preferência água solar, porque a água solar tem menos cloro. Checa aqui no cartão para você ver o meu vídeo ensinando a fazer água solar. Por que 40 colheres de sopa de água? Bem, é porque a proporção sempre tem que ser uma de linhaça para 10 de água. Mas para você não ficar com tanto, 40 colheres é mais ou menos 400 ml de água. Você também vai precisar de um paninho respirável para pôr por cima do pote para proteger e de um elástico. Esse aqui é o kit germinação da loja, pensando ao contrário, que é uma loja online entregue em todo o Brasil. E eu recomendo esse kit porque ele tem um elástico reajustável que cabe em qualquer tamanho de pote, então se você quiser fazer um rejuvelaque meio grandão, você consegue. E para começar, o que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou colocar a linhaça na minha água. Já coloquei aí num pote de vidro, né, que é o meu pote para fazer o rejuvelaque. E depois eu misturo bem, porque a linhaça, ela tende a boiar por cima da água. Então você tem que misturar bem. Não é que nem o trigo, que ele já cai lá para baixo, tudo, né. E aqui eu misturei, eu utilizei uma colher de porcelana, porque geralmente, quando a gente está fazendo probióticos, a gente não utiliza metal. Isso é um mito, tem vários sites falando que você pode usar metal, sim. Não tem nenhum artigo científico falando que não pode, tá. Só que, aqui no caso, é melhor você não utilizar, porque você é iniciante, né. Vai que dá errado, vamos tentar pelo menos, né, prevenir. Bem, aqui então eu vou colocar o meu paninho, coloco o meu elástico, reajustei no tamanho correto e eu vou esperar 24 horas. Eu vou colocar um pano em cima ou eu coloco num armário escuro para ele fermentar. E aqui eu preciso te explicar algo muito importante. Geralmente, quando a gente faz rejuvelaque, o de trigo, o de quinoa, primeiro a gente precisa acordar a semente, então é o tempo de hidratação da semente, depois a gente germina a semente e depois a gente inicia o processo de rejuvelaque. Só que no caso da linhaça é diferente, porque a linhaça ela germina na água. Então você vai esperar, as primeiras 8 horas é para a linhaça hidratar. As outras 8 horas é para a linhaça, então, começar a germinar. E as últimas 8 horas é para fazer o processo de fermentação. Vai contar 24 horas certinho, então você não precisa se preocupar, porque é assim que se faz. Só que a gente tem que checar se essas 8 horas realmente são suficientes para fazer a fermentação, porque geralmente para fermentar demora 24 horas. Então já está pronto aqui o meu rejuvelaque, eu vou mostrar para você. A água está levemente turva, se passaram apenas 24 horas, mas não tem nenhum sinal de fermentação. Vou mostrar aqui para você com mais calma. Não tem bolha, não tem espuma, porque geralmente quando fermenta ocorrem as bolinhas, né? Você checa, você vê várias bolinhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou experimentar esse rejuvelaque. Eu vou coar primeiro. Isso você sempre faz. Quando o rejuvelaque está pronto, você coa. E essa linhaça eu não vou jogar fora. Por quê? Porque eu vou fazer outro rejuvelaque. Eu vou pegar essa mesma linhaça que já ficou aí 24 horas, vou preencher com água potável, de preferência de novo. Água solar e vou aguardar mais 24 horas, porque eu acho que esse rejuvelaque que só ficou 24 horas, eu acho que ele não está fermentado. Eu acho que ele não é um rejuvelaque de verdade. Então eu vou experimentar, eu vou testar para vocês e eu também vou colocar algumas gotinhas de limão, porque você pode, tá? Colocar frutas ou limão. Então, bora experimentar. Bem, eu estou aqui com a água da primeira fermentação da linhaça, ou seja, só se passaram 24 horas. Eu resolvi deixar mais 24 horas para ver o que acontece. Eu vou experimentar agora, vamos ver que gosto tem. Tá, o gosto não é muito maravilhoso, tá? Não vai esperando, assim, você um suco de morango, alguma coisa maravilhosa. Não, nada disso. Mas é uma bebida medicinal, né? Essa água, ela é rica em mucilagem da linhaça, né? Então, eu diria que você tem que encarar com uma espécie de medicamento. Eu coloquei limão. Mesmo assim, fica um gosto bem forte, assim. Fica um gosto... Você consegue sentir o gosto da linhaça. Mas eu não achei também impossível. Eu acho que dá para beber tranquilamente essa aguinha aqui. E, claro, que eu estou esperando mais 24 horas, porque eu achei, minha opinião pessoal, que essa água não tem nenhum gosto de rejuvelaque. Quando eu faço rejuvelaque de trigo ou rejuvelaque de quinoa, fica com gosto de água fermentada mesmo. Sai gases da... Você consegue ver as bolinhas de gases, você consegue... Rejuvelaque de trigo, muitas vezes, fica até com gosto levemente de iogurte mesmo. Aquela água cheia de ácido lático. Isso aqui não está com gosto de nada mesmo. Então, eu acho que... Eu preferi... Vou deixar mais 24 horas, aí eu acho que vai fermentar. Eu acho que aqui não fermentou nada em 24 horas. Mas, vamos lá, gente. Tem que testar, né? Estou testando aqui. Vamos ver o que vai dar. Bem, então agora eu vou realmente te mostrar o rejuvelaque que ficou, então, mais 24 horas. Olha a diferença. Está cheio de espuma, de bolhas. Tem sim sinais de que fermentou. Então, eu acredito que esse seja, de fato, o rejuvelaque de linhaça. O outro era só uma aguinha que ainda precisava de mais tempo para fermentar. Então, eu vou experimentar esse rejuvelaque e com essa linhaça eu vou bater na vitamina. Você não precisa jogar fora. Isso aqui é legal do rejuvelaque de linhaça. Você aproveita tudo. Então, agora é um mistério, hein? Será que está com gosto de rejuvelaque? Olha... Olha quantas bolhas de gás. Eu acho que agora deu certo. Vamos ver? Bem, então eu estou aqui agora com o meu rejuvelaque de 48 horas. Eu vou experimentar o sabor para ver se ele se parece mais com o sabor do rejuvelaque de trigo e de quinoa, se ele fermentou de verdade. Vamos ver? Não é ruim o gosto. É gostoso até. Lembra um gosto, assim, de leite de linhaça, alguma coisa assim. Ele tem o mesmo gosto do rejuvelaque de 24 horas, mas eu recomendo que você utilize esse aqui se você quer obter as propriedades nutricionais e medicinais do rejuvelaque. Por quê? Porque esse aqui tem sinal de fermentação. Ele tem bolhas, ele tem um pouquinho de espuma e ele tem um gosto lá no fundo de que fermentou. Se você quiser, você pode até fazer a experiência e deixar mais tempo. Eu deixei 48 horas. Você pode deixar 72 horas e aí você vê se ele vai ficando cada vez mais fermentado. Mas, tome esse aqui porque esse aqui é garantido, tem sinais de fermentação. Esse aqui é probiótico. Ele realmente vai te ajudar se você precisar tomar probióticos. E, claro, não joga linhaça fora. Utiliza na vitamina porque dá. Se você clicar aqui embaixo, onde está escrito Pensando ao Contrário, você vai parar no meu canal, onde estão todos os vídeos que eu já publiquei. Lá tem uma playlist chamada Probióticos Caseiros. Clica nela e aí você vai ver que tem muito, muito vídeo ensinando você a fazer vários tipos de probióticos caseiros. Inclusive esses dois rejuvelaques que eu já ensinei aqui. O rejuvelaque de quinoa e o rejuvelaque de trigo integral. Mas, se você não curtiu essa ideia do rejuvelaque, você pode fazer chucrute, que é o repolho fermentado. Você pode fazer pepino fermentado, que seria o picles natural probiótico. Você pode fazer beterraba fermentada. Você pode fazer tanta coisa bacana. Eu ensinei a fazer iogurte natural com coco. Então, vai lá, dá uma olhada porque se você começar a introduzir esses elementos na sua dieta, você vai ver como que é que a sua saúde vai mudar. Principalmente se você tem problemas intestinais. Então, vai lá, vê a minha playlist. E, claro, curte esse vídeo, né? Eu já lembrei, mas eu tô lembrando de novo. E se inscreve no canal, porque aí você nunca vai perder, nunca mais na sua vida. Os meus vídeos, eles sempre estarão aparecendo. Você tem que clicar no sininho, tá certo? É isso aí. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.